Ela pega a tensão e eu tô com tudo comigo, vamos fazer algo Eu digo bem bem, ela diz bem bem Faço da maneira que ela mais gosta Ela olha pra mim, faz sinal que gosta Assim como eu quero, leva-me ao céu Ela me manda lá no interior, ainda por cima, ela me chama de sofá Ela diz bem bem, bem bem, faz tentei Eu faço tudo o que ela me pede também Eu sou o chão, é só o que ela me pede Eu tô, o que eu tô Eu sou o clube da samba, sou o primeiro na fila do show Hey, show Hey, show Baby, this is nice, music, music Baby, this is nice, music, music Eu sou a descanulação e quando ela quiser ir, eu vou A nossa relação é pra mim do alto Ela diz que na cama sou o melhor Eu digo ao sério Eu digo ao sério Eu digo ao sério Quando ela me toca, eu fico louco Mesmo sem ter risa, vou te dar o mundo Eu digo ao sério Eu digo ao sério Eu digo ao sério Ela me manda lá no interior, ainda por cima, ela me chama de sofá Ela diz bem bem, bem bem, faz tentei Eu faço tudo, o que ela me pede também É só o estaco dessa graça O que ela vê também Eu tô, e eu tô O que ela me pede também Eu sou o clube da samba, sou o primeiro na fila do show Hey, show Hey, show Hey, show Baby, this is nice, music, music, baby, this is nice, music Sou de escravo girl Quando ela quiser ir Eu vou Sou de escravo girl Sou de escravo girl Sou de escravo baby Sou de escravo Sou de escravo girl Sou de escravo girl Sou de escravo girl Sou de escravo girl Eu te ensino a te ver Que eu quero Sou de escravo Sou de escravo Sou de escravo girl Eu tô Eu tô Eu tô A CIDADE NO BRASIL